A casa é sua, tá só começando. Fica comigo, no ar, um toque a mais. A casa é sua, um toque a mais. E lembrando o nosso presente, que pode ser seu, vou colocar aqui do meu ladinho, dividindo o passo com a minha filha, Ana Paula Tomé. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Tati. Obrigada. Tem palpite, Ana? Você arrisca dizer tem na cozinha. Ai, meu Deus do céu. Não se iluda com o tamanho, viu? Um espremedor de laranja, será? Será, meu Deus? Sei, eu não sei. Manda um WhatsApp com o seu palpite, porque se você acertar e for a primeira, vai lá. Abre a sua casa, não perca tempo. Ana, comecei o programa falando justamente futebol e arquitetura. Pode parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque é tema do nosso assunto hoje. Pois é, Tati. É uma visita que eu vou mostrar para o pessoal de casa no Museu do Futebol, lá em São Paulo, que fica embaixo das arquibancadas do estádio do Pacaembu. Um estádio super famoso aí no Brasil e principalmente lá em São Paulo, que já recebeu aí muitos... Tantos clássicos. É, né? E tem um museu super interessante ali embaixo, que foi inaugurado em 2008 e eu vou mostrar para vocês no programa de hoje. E eu achei que é um assunto que o brasileiro adora, mas mostrando como a arquitetura pode estar presente em tudo mesmo. E de outra forma também, né, Ana, que muita gente gosta de futebol, acompanha pela televisão, mas como eu, por exemplo, nunca tive a oportunidade de visitar o Museu do Futebol lá em São Paulo. Hoje a gente vai visitar e sem pagar nada. Então, bora visitar? Vamos lá. Vamos para a primeira imagem que a Ana trouxe para a gente do Museu do Futebol em São Paulo. Oi, pessoal, boa tarde. Hoje eu estou aqui no estádio do Pacaembu, Paulo Machado de Carvalho. Um estádio super tradicional no Brasil e eu vou mostrar, além aqui do estádio, o museu que tem embaixo das arquibancadas para vocês. Bacana, nesse primeiro vídeo deu para a gente dar uma contextualizada do lado de fora e do lado de dentro. Isso, a fachada ali do estádio. Foi o arquiteto Ramos de Azevedo, na década de 30, que fez o estádio. É um estilo arte-deco, então a fachada do estádio mostra isso para a gente. E eu mostrei ali a entradinha do museu, né, que está embaixo das arquibancadas de concreto do estádio. É super legal, vocês vão ver, eu filmei bastante coisa interessante. Então, bora para a segunda imagem desse passeio. Aí. Do lado de dentro. Isso, vocês estão vendo aí um pouco da exposição que tem esses telões mostrando os principais jogadores aí da nossa história. do futebol brasileiro. Olha que legal a marcação no piso, bola no pé. Então, é todo temático mesmo o museu. Ele foi projetado pelo arquiteto Mauro Munhoz em 2008. E ele aproveitou muito a estrutura ali debaixo das arquibancadas para criar os setores do estádio. Aí é uma área que tem vários telões mostrando aí alguns anos do futebol, né, e coisas marcantes desses anos. As copas, né, como vocês podem ver. Eu que não sou uma pessoa muito ligada em futebol, acho o passeio a segunda vez que eu vou super especial. Ah, você já conhecia. Já conhecia. Quando eu morei em São Paulo, eu morava aí perto. Então, aí tem uma camiseta do Dida, né, como estava escrito. Bolas que fizeram parte da nossa história também. Eu... é um passeio super interessante. Para quem é ligado e para quem não é ligado no futebol. Bem modernas as instalações do museu. E ele está aí embaixo do Pacaembu desde 2008. Olha lá, né, os telões com a Marta. Grandes nomes do nosso futebol. Muita gente importante, né, que levou a nossa história aí. E conta a história inteira do futebol, desde quando ele chegou no Brasil. É um espaço bem amplo, é um museu. É. Você levou quanto tempo para fazer a visita nele todo? Tati, eu fiquei uma hora. Mas para quem gosta mais ainda do assunto e quer ler todos, aí é uma parte onde tem fotos de momentos super simbólicos da história do futebol. Eu levei mais ou menos uma hora, mas dá para fazer um passeio maior sim. Vai gastando mais tempo. Vai. E estava cheio? Estava. Porque em plena pandemia, você pegou dias antes do feriado prolongado. Isso, eu fui lá na semana passada. Estava com uma certa movimentação. Tinha. Família de Santa Catarina que eu conversei, pessoas de fora do país, tinha um casal francês perto assim de mim, eu ouvia eles conversando. Então, o futebol é uma linguagem meio que universal, né? Exatamente. E aí, o fato de contar a história do Brasil, do time brasileiro também, ele acaba que conta de outras, outros, quem disputou com o Brasil em algum momento, né? Sim, outras seleções. Então, todo mundo se interessa. Legal. Temos um terceiro vídeo que você preparou para a gente e esse fala sobre algumas curiosidades do museu. Isso, tem essa sessão, esse setor no museu que tem várias curiosidades. Então, quantos gols em determinada partida, o jogador mais alto, como vocês podem estar vendo aí, o menor público que teve dentro ali de um estádio de futebol, 55 pessoas, o maior público também. Quantos jogadores foram expulsos em um jogo só? É quase que o Guinness do futebol. Essa parte é super legal, que tudo que o brasileiro enxerga como bola, né? Tudo que vira bola, uma lata, uma fruta, um monte de... Uma tampinha de garrafa de cerveja. Tudo isso que pode virar uma bola de futebol, né? A releitura desse objeto. Que legal. Coisas que poderiam passar despercebido e aí estão estampando no museu. Que bacana. Isso, o maior artilheiro que nós tivemos, que foi o Pelé. 1.200 gols, 22 jogadores expulsos em uma só partida? Isso. Caramba, muita curiosidade bacana. E o estádio do Pacaembu fica ali no bairro do Pacaembu, na Praça Charles Miller. Super fácil o acesso, muito próximo da rodoviária da Barra Funda. Então, eu acho que é um passeio super legal. Principalmente para turista, né? Está fácil. Sim. Próxima rodoviária, chega fácil. Próxima Barra Funda, que é onde chega o nosso ônibus. Nós temos mais um vídeo e esse fala sobre o ex-goleiro Moacir Barbosa. Isso, é uma exposição temporária essa, que está logo na entrada. Aí vocês estão vendo, eu estava lendo um pouco sobre ele. Foi um goleiro super importante na história. Se não me engano, jogou acho que no Vasco ou no Botafogo, não estou recordando agora. Futebol não é muito meu forte. Não é, não é. Mas a abordagem dessa exposição dele é sobre o racismo no futebol, tá? Então, o pessoal do museu colocou em pauta aí esse assunto, que eu acho super importante ser debatido. Dentro e fora do campo. Isso, porque os jogadores já passaram por algumas situações constrangedoras, né? E de humilhação também, por causa do racismo, por uma revolta da plateia ali, do público. Xingamentos que a gente precisa evoluir nesse quesito, né? Não dá para aceitar. Então, essa exposição fala bastante sobre isso. Bacana. E, Ana, aquele é um espaço em que está uma exposição temporária e que, frequentemente, é um local destinado a isso. A exposições temporárias, tá? Isso, coisas temporárias sobre o futebol. Com certa periodicidade, vão mudando. Isso, aham. E aí, sobre esse goleiro agora, mas um dos assuntos principais é a questão do... Do racismo. Do racismo no futebol. Então, pode ser que, de repente, o pessoal em casa se programe para visitar o museu em alguma outra época do ano, não vai encontrar essa exposição lá, porque ela é temporária. Isso, pode acontecer. Maravilha. E o quinto e último vídeo, que, para mim, é a parte mais legal do museu. Porque, quando a gente fala de museu, o que a gente pensa? Que é coisa antiga. Só que esse trecho do vídeo mostra justamente a parte de interação. O quanto a tecnologia está presente em museus, que não é feito só de coisa velha. É. Essa parte que vocês estão vendo no vídeo agora é uma das partes mais emocionantes do passeio. A primeira vez que eu fui, eu senti isso. E agora também. Então, eu subi as escadas rolandes. Eu estou debaixo da arquibancada do Pacaemus. Vocês podem ver as estruturas dela, né? A estrutura dela aí. E tem vários telões que tem a torcida gritando ali, fazendo todos aqueles barulhos típicos de futebol. É bem emocionante. Então, o museu, o museu moderno, eu acho super interessante. Então, vocês estão acompanhando agora o que eu estou falando. É essa interação do visitante com o espaço, né? Seja através de áudio, de leitura e não só de imagens. Como a gente pensa que o museu vai chegar e vai ver um monte de imagem. Não, vai ter uma leitura. Você vai ouvir coisas. E sentir também. Outra experiência que eu filmei para vocês, que eu achei super interessante, é que tem uma cabine lá, como se fosse de um radialista, até com a espuma acústica. Essa parte aí, que você vê uma cena, que era Equador e Brasil, o jogo. Tem um microfone em cima, não pegou aí no vídeo. Que você narra. Ah, que legal. A partida, aquele lance ali da partida. Tem esse pedaço aí de gramado, né? Aquele pedacinho sintético com uma trave. Gol. Com a trave do gol. Com a trave do gol. Para você fazer gol. Você fez gol, Ana? Eu fiz gol. Acertei ali. Saí comemorando da cena. Saí comemorando. Fiz. Mandou beijo para a Xuxa. Não. Só comemorei, como se eu fosse uma jogadora do Brasil. Artilheira. É, enfim. Então, essa interação que os museus mais modernos hoje têm, do público interagir e trazer essas experiências. Eu, para fazer um gol com alguém ali, fisicamente ia ser mais difícil. Mas, do jeito que estava ali, é totalmente possível a marcação, a pita, tudo aquilo que faz parte desse momento do jogo. A narração também. Que legal. É, é muito especial. Como você disse, até quem não gosta de futebol se emociona, arrepia, fica emocionado. Toda aquela vibração, como se você realmente estivesse numa arquibancada assistindo um jogo de verdade. É, porque, igual eu, eu realmente não sou muito ligada no assunto, mas é um passeio que eu fiz pela segunda vez e adorei e recomendo. Tem a parte ali das frases que jogadores, treinadores e todo mundo que é envolvido falou, jogo é jogo, treino é treino, jogo é jogo. Acho que é isso. Vamos entrar para marcar três pontos. É, tem uma frase super legal também que eu achei, que acho que não apareceu nos vídeos, que muita gente não consegue, cobram fazer com o pé, o que muita gente não consegue nem fazer com a mão. Ou seja, que é muito difícil fazer um gol, né, através do pé e que muita gente não consegue nem fazer com a mão, que a gente tem mais destreza com a mão. Então, são frases famosas aí do mundo futebol, que eu adorei. Que legal. A título de curiosidade, para a gente encerrar, quanto custa o ingresso para visitar o museu? R$ 20,00 o ingresso, Tati. Valor bem acessível. É, aham. Estudante paga meia? Eu acho que sim. A gente já passou dessa fase. Eu acho que sim. Tá, Joana, muitíssimo obrigada. Adorei passear. Eu não sou tão ligada no mundo futebol, mas eu gosto. É, eu também, mas eu gosto. É uma cultura nossa brasileira, né? Ana, obrigada, viu? Foi um prazer. Obrigada, Tati. Te espero quarta-feira que vem. Até lá. Então, tá bom. A casa sua vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta com muito mais. Hoje é dia de Mari Health. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho